Bem-vindo agora, mais de mais pessoas daqui do operário, daqui do operário, pessoal daqui da Índia. Vamos ouvir aqui o Luís a tocar as suas melodias. Vamos ouvir aqui o Luís. Música Música Dizem como desmaduado Que aquele Cristo fulval Pura um leite Luccial De dois jovens namorados Um amor contrariado Feliz por alfinado E continuará um clamado Lá no vale Tudo a ria E por isso Ali havia Duas gozeiras a par Além da simples Sincela Como tão mais Que as forças Branca Dê-la mão Puras francas Da destitosa Donzela Ou querer Beijar a jovens dela Uma vida O que fazia E a boca dele se arria Em rosa de dobre cor E segredavam O amor Um torno bem Para julgar Quando as crianças Passavam Junto à linda Sobretura Toda a gente A firme e segura Que as forças Branca Escoravam E as forças E as forças Escoravam E as forças Escoravam Para ninguém Escoravam Mas cada noivo Ao ar Entre um século Doivo Tal e qual Os lábios Dos noivos E essas rosas Bem-chá Tal e qual Os lábios Dos noivos E essas rosas Bem-chá Tal e qual